Fala, cabeções! Como vocês estão? Todo mundo jóia? Sejam todos bem-vindos ao canal do Big Red Rising, eu sou o Cabeça. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, eu tô ouvindo o retorno meu, agora eu não tô mais. E aí, todo mundo jóia? Quem for chegando aí, manda um salve, manda um alô. E aí, gatona maravilhosa? Já vou estartar no game aqui, retomando a live, hein? Depois de muito, muito tempo, primeira do ano. Inclusive, quem for chegando vai dando feedback se o som tá bacana, se a imagem tá legal. Enfim, como vocês passaram o final do ano. Como você passou, gatona? Passou bem, hein? Passou bem? Não vou passar mal? Olha lá, ó. Vamos retomar de onde nós paramos nos vídeos que estão no canal. Opa! Deixa eu aumentar o som aqui. É o primeiro boss do game, hein? Então, nós vamos ver o que nós temos que fazer. Acho que alguém vai ter que enraizar ele. Não sei porquê, pra mim tá dando umas travadinhas aqui. Pra vocês, pra vocês tá normal, né? Tá liso? Não, como que é? Aqui. Ah, tá, ó. Pode ver a barra branca dele ali. A gente tem que carregar toda a barra pra tirar a defesa dele. Mandar o Rock ali. Ah lá. Estunou. E agora? O que a gente faz? Mandar a Gamora. Ah, tiramos vida bem nele. Ah lá, o Root... Root não. Groot. Enraizou. Fico falando Root. Eu não lembro do... Porque pode... Ah, eu já assisti o Kurosaki, o Miranha. Já assistiu? Toma. Já assistiu o filme? Isso aí é no... Isso aí é na pré-estreia, né? Opa. Vou dar só tiro. Não dá pra chegar perto da porrada. Ah lá, estunou. Ah, errei. Peraí. Vai, Quill. Ó, que louco. Vou dar porrada aqui nele também, que se eu tô atingindo... Não deu. Uia! Que louca! A Gamora arrancou o peitáculo do bicho. E aí? Você gostou do filme, cabeça? Ai, ai. A gruteira. Ah, esqueci, ó. Dá pra tirar gelo. Será que dá pra levantar eles? Deu. Boa. O cinema parece um estádio de futebol muito louco, né? Rapaz. Nós também emocionamos um bruto no filme, hein? Eu achei. Eu achei fantástico, cara. E como que você passou o final de ano, cabeça? Já tá estralando nas lives já? Opa. Olha lá. Estunamos. A Gamora. Eita porrada. Sai daí, Quill. Você tá travado, cara. Holy crap. Subiu outra vida. Deixa eu vir mais perto do microfone. Se bem que eu acho que tá bom, né? E o Matrix, assistiu o Kurosaki? Pega esses bichos aqui, assinando pra quem fica pra que eu quero. Ah, é a gelatina. A gelatina de Groselha. A gelatina de Groselha a gente pode meter tiro elemental, ó. Nossa, Groselha, você levou um pé do ouvido que deu o dó de ser, cara. Olha, eu curti esse jogo, hein? Não! Nesse! Esse poderzinho é legal, ele fica sobrevoante. Então, será que vai rolar mesmo com o Andrew Garfield? Eu ouvi uma teoria, ô, Kurosaki, de que o miranha dele... Pera aí. De que o miranha dele vai tá no universo do Venom, cara. Olha isso que louco se de fato acontecer. Sai, Groselha! O Groselha tá perguntando por que a gente não destrói o núcleo. Qual o núcleo? Qual o núcleo? Ah, ali? Núcleo na cabeçona dele? É, eu fui dar uma cordura na tela! Ô, cabeção, valeu, obrigado, viu? Com muito esforço, na sofrência, chegamos lá. Eu preciso fazer um especial de mil inscritos, agradecer todo mundo. Bastante gente fortalecendo, né? Ó, o Morbius foi... Foi adiado, né? Mano, o que eu não tô fazendo nesse boss aqui? Nossa, velho! Tá muito insano! Bela! Meus golpes não afetam a gelatina! Vai! Ah, tá! Congela, ele corta, ela corta. É isso aí. Ah lá! Congelar, é isso que tem que fazer. Eu congela! Peraí. Cortamos? Filha da mãe, ele tá sugando lá. Pô! Que louco! Que louco! Agora eu estou com outro projeto, que vai sair do papel agora em janeiro. Vai dar bom, se Deus quiser. Depois você me conta, eu tô curioso. Desde já, tudo de bom no novo projeto aí, cabeça. E as coisas, como que tá? Passou bem o final de ano, Kurosaki? Vou mandar isso aqui, ó. Ó. Ô, Kurosaki, olha que louco isso aqui. Olha que louco, chamando os caras. Gente, chega aqui! Fala, Rony! Como que você tá, meu querido? Como passou o final de ano? Eu sou o Groot. Passou bem? Só se a gente se perder em meia tinta, uns malucos trapaceiros não tem chance contra desajustados, dejos como nós. O conceito é isso aqui. Pô, escolhi errado. Não era pra ter escolhido isso. A gente tem que acertar o diálogo com os guardiões, na hora que a gente chama ali. Senão eles não ficam motivados pra caramba e ficam tunados. Jurava que era isso. A besta deve se alimentar das criaturas gelatinoadas. Passei não, meu gatão. Depois temos que prozear. A família é foda. A família é foda. Terminando a live, vou te mandar mensagem. Vou te encher o saco lá. Ó, bichão, xarope. Olha lá, estouramos. Vai, congela. Congela. Por que não congela? Ah lá, tá tirando vida, tá tirando vida. Vai, ele vai recu... Não, acho que ele fosse querer recuperar a vida ainda. Estou bem também, Rony. Estou melhor hoje. Estava meio... Meio gripadinho. Hoje estou um pouquinho melhor. Por isso que eu fui fazer live hoje. Eu queria ter feito no começo da semana, mas nossa, cara, estava muito... Está muito gripado. e sim, é gripe mesmo, viu, gente? Mano, esse bicho não morre, cara. Não estou acostumado a ser recuperado, meu. É só uma... Não, 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 não. Nossa, meu, na hora que a gente está... Na hora que a gente limpa... Na hora que a gente limpa, ele manda mais. Ah, morri. Nossa senhora, nós vamos morrer. Que progresso, cara? Toma. Estunamos. Eu caí no abismo? Nossa, cara, não foi nem o Boyz que me matou. Eu mesmo me matei. Nossa, ele estava no final. Melequim. Bom, fragamos, né? Nossa, falando isso daí, ô, Kurosaki. Você curtiu o trailer do... Dr. Strange? Nossa, achei louco, hein? Estou muito hypada por esse filme. Mano. Caramba, velho. O Boyz não dá um tempo de respiro. Ó. Caramba. Ó, stunamos. Com calma. O interior dele, resenera. O interior espinoso deve ser devastado. como se a gente já não tivesse problemas de sol. Pelo menos a nossa velha vai embora. Ó o Rock, cara, mandando... Nossa. Tiramos muito, tiramos muito. A turma desossou ali. A besta deve se alimentar das criaturas gelatinosas. Não podemos deixar de esmortalecer. Oi, gão. E aí, baby, baby? Como que você tá? Como que você passou fraudeando? Pesaro novo. Você tá... Uh! Você tá bom, cabeça. Fala pra nós como que você tá. peraí, Kurosaki. Vou ver já. Vai deixar isso passar. Ela que se atreva nos gastar. E agora, Peter? Tô contigo, Drank. É agora, é agora. Ó. Isso, isso aqui estoura bem. Eu acho que eu tô fragando agora. Tem um ponto específico que nós temos que acertar, não temos? Moçada, isso aqui tá intenso, hein? Aê, quase estourando, quase estourando. Vai, meu querido, aí, agora vai, agora vai. Estourou. Ah lá. Tá recuperando, ó. Olha aí, que filha da mãe, ele volta a vida toda. Vou ver já, Kurosaki. Chris Evans, como eu tô achando, até de puta, pra pra... pra pra... pra pra... Será que o Wolverine vai aparecer? Ai, meu Deus. Vou chamar a galera. Não. Aí. Gente, chega aqui. Ah, tô bem demais. Tava meio zoado no começo da semana, agora deu uma melhorada. Tava com a garganta meio, meio zoada. Você é mais lerdo que minha espada? Vocês são dois lerdos. Aposto 50 unidades que eu e o Groot atropelamos todo mundo. Então, isso não é uma competição. Os guardiões vêm sem unidos. Nem vêm com essa de chance. Os guardiões não recuam. Ah. Opa, 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 galera. Vocês ficam dizendo que são melhores que os outros. Parece até competição de reality show em que os perdedores são eliminados. Bom, tudo que aqueles otários querem é eliminar a gente. Então, se a gente não dançar junto, essa luta vai ser um fiasco. Será? Ah lá, a galera tá animada. Agora foi. Caramba, o bicho não estuna. pode ver que a galera tá tudo meio que rosa. Você gripou também? Todo mundo gripando no final de ano. Você é louco? A gente estuna bem naquele bate ali, ó. Ali, ó. Onde mais tira dano. mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, vai, filha da mãe. que bicho chato. Não se senta com o bicho. Que bicho chato. Agora foi. Agora foi. Agora vai. Nossa senhora, agora desossamos. Beleza. Beleza. E agora? Nossa, gamora. Mas você tá melhor agora, origão. Agora é a última vida, hein? Esses negócios são uma bomba. Caramba, tô pronta, tô dando uma abertura. Uh. Nossa senhora. Estou em dívida com você, Peter Quill. Me dá uma aluguinha. O inimigo te mostra resistente. Nossa, a tela tá insana. É coisa pra tudo quanto é lado. Essa foi o escuro. É isso que servem os amigos. Vamos limpar esses bichos daqui, pelo amor de Deus. Certo. Último tentáculo. É na hora de fechar esse local. Cadê o último tentáculo? Opa. É muito... Muito bicho. Oh, olha o Drax. Ele pega, levanta e joga. Boa. É esses aqui que eu tenho que congelar? Mamma mia. Muita coisa. Muita coisa na tela. Olha lá. Vamos stunar agora. Matamos, matamos. Matamos. Essa Gamora é muito louca também. Desce aí, Lady Hellbender. Pessoal, conseguimos. Estão vivos. Estragam o triturador. Todo mundo, pega uma moto. Pegar uma motoca? Tá zoando. Mas nós vamos comandar agora, na hora da fuga. Não, não vamos já. Mostra a gente na nossa análise já. Oh, louco. Ela pulou com aquele bichão que ela comprou. No vídeo anterior, mostrou ela comprando esse bicho aí. Pessoal, aguenta a fuga. Seus ossos são meus. Ela falou o que? Seus ossos? Guardiões da galáxia. Guardiões da galáxia. Ela vai nos caçar até os confins do universo. Tô me lixando. Vai. A gente fugiu daquele lamaçal com dinheiro, não foi? Dinheiro que você nos obrigou a roubar. Ah, e o assalto que fizemos em Cytopia? Não lembro de você reclamando. A lei de Hellbender não é um banco. É, não mesmo. Se ela fosse, o saco teria sido mais generoso. opa, 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 opa. Um problema de cada vez. Lady Hellbender vai querer vingança. Pode apostar. Ela vai ter que entrar na fila. Primeiro tem que falar com a Corel. Quanto antes pagarmos essa multa, melhor. É, pra gente poder voltar logo a ser pobre. Que estranho. Você só pensa em dinheiro, roedor? Não. Eu também penso em gomas. E bebida. Você só pensa em dinheiro, roedor? Nick? É verdade. Você é mesmo. Tem alguma coisa errada com a conexão. Girou um negócio? Sim, não adiantou. Nick, a sua mãe tá por aí. Preciso muito falar com ela. Ela tá comigo. Dentro de mim. Depois de mim batiu, a gente foi preso na quarentena e não me escondi, viu uma? Tentou ajustar a frequência? Foi a primeira coisa que tentei. Não deve ser isso. Não tô te ouvindo, Nick. Pode chamar a sua mãe? Eu sabia que vou falar o meu pai. Ele é pai dela mesmo? O grande meia católica disse que ele é um magre. Tem algo de errado com essa garota. É, ela é da tropa nova. Consegue consertar? Tá, tá bom, sossega aí. Vou dar uma olhadinha na antena. Vou dar uma olhadinha na antena. Vou dar uma olhadinha na antena. O que aconteceu? A rainha dos monstros. Olha o Rock puxando a lhama. Capítulo 5. Olha só isso. Ela roeu a fiação inteira. A lhama roeu toda a fiação. A lhama roeu aqui é só uma antena. Só uma antena? Olha o estado dela, cuy. Onde eu vou arrumar as peças pra consertar isso? Eu falei que era um erro ficar com esse bicho, mas você me ouviu? Ah, não. Ninguém escuta o Rock. Ele só serve pra consertar a nave. Prometo que vamos consertar em breve. Que nem você prometeu que a sua namorada ia pegar leve com a gente? Ah, tá bom. Aí, isso não é justo. Sabe o que não é justo, cuy? Eu ser o único aqui que parece dar alguma importância a Milano. Pessoal, temos que acoblar pra consertar a antena. Por sorte, eu conheço um cara em lugar nenhum que tem as peças necessárias. Vai cobrar pouco pra se livrar do rastreador. Nossa, não vou voltar pra lugar nenhum. Não vou abandonar a menina. Ela estava confusa. A Lhama roeu toda a fiação, Drax. A conexão só devia estar ruim. E se removermos o rastreador, a Corell vai colocar a frota inteira da tropa nova atrás da gente. A Gamora tem razão. Nós fizemos uma promessa. Eu fiz uma promessa. Vê se você consegue localizar a Corell. Vamos pagar a multa. Foi eu. Você tá brincando? Assim, a gente não vai precisar ficar se preocupando com a nova no próximo trabalho. É verdade, pô. Se tiver próximo trabalho. Mastrear com o visor. Pilote amelando até a estação da tropa nova. Vamos poupar um pouco. Vamos ver como ele está. Vai bancada. Vamos ver como ele tá, né? A gente pode conversar um minuto? Tá bom. Vamos conversar. Aquilo que você disse antes de Secnar. Que eu dou tudo pela equipe e que você não ia me decepcionar. Era sério? Cada palavra. Então me explica. Quando eu te dei a saída fácil dessa, você ignorou meu conselho e foi comer na mão da tropa nova. Oh, que... Qual é? Só porque eu não sigo o seu conselho toda vez não quer dizer que eu não te ouço. Somos uma equipe. Todo mundo tem sua opinião. Mas você prefere ouvir a Gamora. Gamora? A Gamora sabe das coisas, cara. Ela é navegadora. Ela navega por estrelas, planetas e... cometas. Ela navega por cometas? Às vezes. E o Groot é nosso... Ele conhece plantas. Especiais. A opinião dele tem valor. E o Drax, por que ele é tão incrível? Ele é... Estratégico. Estratégia. Um baita estrategista. E por fim, tem eu. O cara que se enfurece e começa a atirar pra todo lado em vez de seguir o plano. Qual é? Você é um membro valioso da equipe. Eu acho. A gente começou isso junto. Agora, só temos que fazer isso ser lucrativo. Ser sustentável. Podemos ir pra lugar nenhum, como você sugeriu. Mas se não pagarmos a multa, a tropa nova vai vir atrás da gente. E aí, vamos ganhar dinheiro como? É, pô. O Groot tem razão. Tem que pagar a multa. Exato. Nós vamos fazer outras missões pessoal na nossa cola. Beleza? Veremos. Pronto. Feliz agora? Vai me dar um aumento? Não. Vamos upar agora. Ah... O que falta a gente upar aqui? Arma elemental. O que a gente dispara é dobrada. É... Consome menos carga usar armas elementais. Isso aqui é bom, hein? Estamos usando bastante. Saindo uma melhoria novinha em folha. Nice. Tem mais diálogo, hein? Vamos ver. Tá no mundo da lua? Que mundo é esse? É uma expressão. Quero dizer que... Que você tá com a cabeça em outro lugar. Minha cabeça está grudada ao meu corpo. Eu estou bem na sua frente. Drugs. Diz... O que tá pensando? Estou percebendo que não sei tanto quanto eu achava que sabia. Nossa visita à SecNarf 9 não foi como eu esperava. Porque a lei de Hellbender não era gigante? Não era mesmo. Mas isso é só uma parte, Peter Quill. No caminho para a fortaleza, eu... Oh, Cassião! Fala, cabeção! Como que você tá? Você tá bom? E aí, meu querido? Como passou, virado do ano? Parece que você chapou. Eles eram um novo, cabeça. Tudo joia, as coisas? Jogaram muito game, hein? Tá de boa. Pô, saudade de você colar na live aí também, cabeça. E saudade de fazer live também, né? Ah, meio zoado, cara. Esse começo da semana, queria ter feito já na segunda. Tava com sardade também. E aí, como que você tá? Como que tá tua família? Como que tá o patrão? Ela tá vendo boneca? Começar com a turma. Tô tudo na praia? Nossa, que delícia! Não mesmo? Parece até que você tá tentando esconder algo da gente. Sim, eu estou. Não foi por causa do trampo? Ah, vou insistir, eu quero saber. Desculpa te decepcionar, mas eu vi tudo. Nunca achei que você fosse colecionadora de bonecas. E daí que eu coleciono? Muita gente tem hobbies. O Groot coleciona plantas. O Rock é obcecado por bombas. Tá, tá. E o Drax tem um monte de... facas bastante assustadoras. Viu? Você não foi por causa do trampo, cabeça? Pra praia? Tá certo. Sabe, eu também colecionava coisas quando eu era criança. Cartões de beisebol, bonecos... Você acha que colecionar é infantil? Não, não, não há. Oi! Eu tô brincando, Peter. Não ligo pro que... Cassião... Cassião, viu que nós estamos online na Twitch? Valeu, Cassião. Valeu pela re-inscrição. Valeu por cinco meses. E aí, como que você tá? Olha, eu não mandei lá. Você tem visto bastante na Twitch lá ou deu uma segurada? Agora você vai ficar impressionado. Achei. Até que a ideia do Rock não é que nem... Mas se pagou... Olha, o vídeo foi... O jogo foi com a cutscene na frente da... do que a Gamora tava falando. A Rocha. Poço avançado da Tropa Nova. Voltamos lá, hein? Galáxia de Andrômeda 2. Parece que sua namorada cumpriu a parte dela no trato, Quill. Tem certeza que é ela? Verificando. Mesma identificação de antes. É a esperança de Halla. Parece que vai dar merda. O que eu tô fazendo com a minha nave? Relaxa, é procedimento padrão da Tropa Nova. Minha nave tá bem. Qual parte? Pergunta pro Quill, é ele que vive batendo. Certo. Vamos lá pagar a multa. Ah, é a inscrição. Ah, é a inscrição. Ai. Também te amo, Gatona. Valeu, viu? Obrigado por oito meses, vai. Aguentando aí o esposo. Oito meses nessa loucura. Me ajudando, né? Parou, Gatona. Também te amo, hein? Eu ia dizer que a nossa experiência com a lhama nos permite pegar um contrato pra lidar com o gado. Quanto tempo sem fazer live na Twitch? Twitch é legal. Era massa. É massa, né? Só que os caras boicotaram. Bacana, hein? Nossa senhora. Grote! Vai lá, vai lá. Oi, amigão. Eu só tava... Tava vendo se tava... Tudo bem. E... E tá assim. Tudo bem. Pena que esse tradutor tá quebrado. Eu esperava que tivesse grotez nele. Eu sei lá. Assim eu ia poder baixar seu idioma no meu tradutor. Eu queria poder saber o que você acha. Assim, sabe... Tradutor de grotez. Eu sou grotez. A língua das árvores. Perdido na tradução. Encerrar a conversa. A perdida na tradução. Olha, eu nem sempre tive um implante tradutor. Tipo, eu tava reprovando no espanhol antes de sair da terra. Eu tava reprovando no espanhol antes de sair da terra. Eu tava reprovando no espanhol antes de sair da terra. Metade das línguas daqui parecem ruído de TV. Pássaros esquisitos e... Descorriscado. Eu não quero nem pensar em como o Rock realmente fala. A televisão não me preparou pra realidade de morar no espaço. Nem um pouco. Sinceramente, cara... Mais conversão, né? Você tem sorte de ter o Rock. Vai lá. Tipo... Eu sei como é ficar cercado de pessoas e ninguém te entender como... Isso pode ser solitário. Eu teria ficado perdido. Você também deve ter ficado perdido antes do Rock. Ele falou grotez. Parecia o baleiês. Do... Procurando o Nemo. É, Cassião. O que você me fala? Seria legal poder conversar com você. De verdade. Vamos ver aqui, ó. Vai chamar o Rock? Espera um pouco. Ei, Rock! Quer? Pode me ouvir um segundo? Ei, Cassião. Por que você não foi pra praia? O que quer? Eu tô ocupado. Tá do trampo? Dá pra você ver se esse tradutor tem o grotez? Não tem. Grotez. Você nem olhou. Não precisa. Essas porcaria são pacotes de idiomas... Eu tenho que ver aquela lhama ali. Vamos ver se aparece. Tá quebrado demais. Sério. A lhama é foda demais. Você tem o pacote de idiomas do Groot instalado no seu implante de tradução? E por acaso eu sou feito de unidades? Só gente muito rica tem esse pacote de idiomas. Então você fala mesmo, Groot? É talunês. E sim, eu falo. Mais ou menos. Eu e o Groot caçamos recompensas juntos por uma década antes de você aparecer com eu. Quando você trabalha junto tanto tempo, as pessoas acabam se entendendo. Porque eu sou pobre, cabeça. Você tem que entender o errado e eu digo aberto à interpretação. Você e 90% brasileiro. Não deram errado. Não deram errado. Mas esse salário mínimo que eles dão pra nós... 1.210, né? 1.211, pô. Não é ideia, né? E com a ajuda de uma planilha... Sobe 100 conto. Aí o combustível sobe... 10 conto por mês. Então ainda temos esperança. Tomando um lefo, viu? Que bom. Olha lá, a lhama. A lhama tem um penteado roxo. Laranja, na verdade. Ótimo. Poxa o cabelo da Gamora. Aí, quer apostar uma grana que o Will vai reatar com a moça da polícia? Olha aqui, olha aqui. O Cassião. Olha isso aqui. Olha essa lhama. Tupetão. Não come mais nada, tá? Olha aqui, velho. Ela comeu toda a fiação da nave. Da Milano. Já conversamos aqui? Então a passagem vai subir um real, né? Olha o cabelinho do Quill. Imagina o laque que não passa ali, hein? Isso me lembra quando eu me entreguei as autoridades. Assistiu o Miran aí, o Cassião? Vamos nessa. Conversamos com todo mundo já. Vamos nessa. Se tiver um arranhãozinho na pintura, a tropa nova vai ter que descontar da multa. Boa sorte. Isso é negligência. Dolosa. O Drax é foda. A lhama é do multiverso. Ela é o último boss, a lhama. A lhama é de cabelão laranja. Orange hair. Opa. Designação Milano. Transferida para a localidade L734. Apresente o ticket validado no que marque na saída. Vamos nos concentrar na multa. A gente tem que se livrar do rastreador. Nossa, não assistiu? Se tiver qualquer arranhão, eu mesmo conserto, tá? Você deve ter tomado trocentes spoilers já aí. Sabia que era melhor eu ter ficado na NASA. Você bem, Rocky? Tá, é pra gente entrar ali, mas deixa eu vasculhar aqui. Com certeza vai ter recurso. Sempre do lado oposto, da hora a gente tem que ir, tem recurso. Aqui tá parecendo mesmo bem mais vazio. Pode confiar. Não vai comer nada aqui? Ela não tá te ouvindo. Hã? É, eu sei. Tem uma história entre vocês, né? É, é verdade. A gente tem sim. A Coral é gente boa. Ela já me salvou de um flebotomista chitaure. Tudo bem que foi depois dela tentar me jogar pra fora da câmara de ar. É, bem a cara da câmera mesmo. Pior que não. Só que tem os três. Tipo, só, né? Já era. Pegamos mais recursos. Sete melhores disponíveis. Vamos logo, Peter. Mas se tinha o gostoso do Tom, eu já sabia. O Tomzinho? Tomzinho Holanda? Tá vazio o lugar, né? Porta trancada. O Rocky tá louco pra pegar a grana e ir embora, né? Olha, os controles da porta estão do outro lado. Se você puder chegar lá. Então agora eu tenho que hackear o sistema da tropa nova. Bom, se você acha que não consegue... Golpe baixo, Will. Alguma chance de todo mundo... Atualização de Objetivo. Eu volto. O Groot falou que o quiosque diz aberto. Eu digo que não é problema não. É entrar na base. Onde que nós vamos entrar na base? Talvez isso seja um teste. Vamos conversar com o pessoal antes. Esse aqui, ó. Talvez realmente precisemos esperar a nossa vez. É? Tá trancada. Tá com sede, grandão? Esta máquina parece estar inoperante. Vai ver, já esgotou o seu sabor favorito. Nada, 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 nada. A máquina está inoperante. Estranho. É estranho. Além disso tudo, quero dizer. Não tem nada. Nem mesmo uma tela de boas-vindas. Tá ligado, não tá? Sempre estão ligados. Eles têm uma conexão constante com a mente global. Este aqui está desconectado. Hum. Bom, tá tudo desligado aqui. Ah, vamos ver. Capítulo 3. Calor moveu as suas pernas em direção ao centro de comando do Nexus. Respirou fundo e convocou a mente global. Mente global disse a ele, impositivo. Ah, força dourada. Murmurou longamente com uma voz fria e sem emoções. Deveria estar de patrulha. Patrulha o seu coração coletivo, mente global. Sabe por que estou aqui? Insistiu apaixonadamente. Ah, a mente global estremecia com cada sílaba. Pensávamos que não tinha reparado. Você sabia que brilha mais quando me vê? Perguntou ele. Nós somos a mente e coração coletivo. Dia bilhões. Calor. Qualquer romance entre nós desafia a razão. Disse tristemente. Mas também com certa hesitação. Quase como se exigisse uma contestação. Caramba, tem bastante texto, hein? Aqui está a minha contestação. Gritou calor. Calor. Eu sou a força dourada. O meu peito arde com amor suficiente para todos os chandarianos. E nós somos todos chandarianos. Isso é razoável. Carlor sorriu calorosamente por dentro. Outra vitória. Estamos liberados. Estamos liberados. E a gente fechar um recado e se mandar dessa rocha. Opa, recurso. Eu não entro aí, não? Foi legal o visor, né? Para ver o que eu tenho que fazer. Fechado, fechado. Ah, aqui tem coisa aqui, ó. Aê, pô. Onde que tem duto de ar? Nossa, agora que apareceu. Olha a cabeça. Todo mundo com uma certa gripe. Mas acho que surto de coronga, não. E aí, o negócio está feio? Está meio que feio o negócio? É, a tecnologia da Mava não é tão complexa. Ou não, espere que eu invada a mente global, sei lá. Mas eu posso mexer com um sistema mais simples. Sabe o que eu não sei, Cassião? Eita, vamos ver. Eu acho que vai contar a sua conta e eu acho que deve ser o mesmo IP. Eu acho. Não sei se vai contar dois ou se conta um só por conta do IP. Mas tenta. E aí eu vejo aqui, eu te falo. Aumentou o número. Abre por aproximação, só que não está abrindo. Não era aqui, ó. Mandei o... Não, ninguém quer abrir ali. Ah, mas eu estou fazendo caca, né? Ah, não. Não dá para usar arma? Dá. Cara, só usar arma. Meu pai amado. Nossa, foi de 14 para 75 em dois dias. Afinal, é que o BG não costuma ser meio insano, né? Ah, tem algo estranho com a rede de energia. Como se ela estivesse na VZ. Estou sincronizando o esquema com o seu visor. Uau. Você podia fazer isso esse tempo todo? Segue os circuitos e me avisa quais sincões ativaram. A gente vai ter que escolher para onde redirecionar a energia. Nossa, agora que eu consegui abrir o chat aqui da Twitch. Você está aí? Estou vendo vocês conversando. Beleza, vou ficar aqui curtindo o escuro. Ah, a gente tem que mexer agora, ó. Para liberar a força. Sobe ali. A gente libera ali. Daqui mandamos para cá. Aqui. Mais um. Beleza. Você disse que estava desconectado. Achei que isso podia ajudar. Não. Não ajudou. E agora? Agora aqui. Imaginar quantos monstros teremos que vender para apagar essa multa. Ó, mas peraí. Vamos ligar a máquina ali que ele quer. E, ó. Não deu? Queria pegar o refri aqui para eles. Beleza. Vamos voltar lá. Aê. Ops. Ops, o quê? Nada. Está tudo bem. Melhor não tocar aí. Pronto. Feito. Ué, o que falta? Ah, aqui, pô. Aqui em cima? Ah, aqui. Aê. Qual o personagem, Cassião? O Turquio ou o Drax bombadão aqui, ó? Está silencioso aqui. Verdade. Que jogo que foi que você falou? Olha aí, o fulano de tal, o carinha de nóia. Que game que foi? Você ficou falando, olha essa cara de marreto. Opa. Que jogo que era? Queremos mesmo pagar essa multa e ficar pobres de novo. O que é isso aqui? Hum. Parece que estava tudo normal quando a esperança de Hala apareceu. Ah, achei um lembrete para toda a estação de que encomendas pessoais não devem ser entregues nessa edição. Cristais auto-replicantes são muito divertidos até consumirem alguém. Por falar nisso, descanse em paz, soldado e rode. Entendido assim, todas as encomendas pessoais entregues na recepção serão automaticamente devolvidas ao remitente, sem exceções. O cara é uma menina? Então, mas você lembra o jogo que era? Era um cara ou uma menina? Olha, tem coisa escondida aqui, olha. Aqui não abre. Aê, cara, tem que me tirar daqui. Meu lugar não é do Chilindral. A tropa nova parece discordar. Ninguém te perguntou, sua sinistra. Aê. Você não foi um prisioneiro da tropa nova? Pergunta sobre a tropa nova. Não muito. Perguntei um alvoroço. E você tem jogado bastante, Cassião? Mãe, aí foram embora. E a Corel, você viu uma centuriã ou uma menina Cree? É só isso que eu sei. Viu? Eu te ajudei. Então é hora de me ajudar. Pô! Eu tenho um controle pra ver a porta. Olha, o Léo chamou os dois. Vamos liberar esse cara, vai. O Owen, né? O Owen. Que a Abby dá um trato nele. Dá um teco e teco no Owen. Sabendo que você ficou até com ciúmes assistindo. Você tava... Cuidado aí, menina! Filma! Tira a mão do moleque! Tira a mão do mamorrento! Vamos falar aqui com o Rocky. Nossa, esse lugar me traz lembranças. O que você tá fazendo? Imaginei que já que a gente tá aqui, não custava tentar descobrir um segredo da nova, né? Olha lá o Rocky. Talvez eles tenham pistas da irmã azul da Gamora. Pouco provável. O que disse? Nove. A pressão até é baixa. Puta, eu vou ler, vai. Vai aqui. Esse cara não tava zoando. Esse indivíduo foi preso se passando por um soldado da nova em um bordel de contraxia. Pelo uniforme, se é que podemos chamar de uniforme, ele montou o traje legalmente ou adquirindo os componentes em mercadorias questionáveis. e itens de colecionador. O resto parece ter sido feito à mão. Beleza, vou ler tudo. Minha comorbidade é a ser gay. É um racho. Acontece. Olha o louco. Você quer ver o crossover, os caras tretando um com o outro? Opa. Eu acho que sim. Olha. Tô com a garganta melhorando agora. Tem 200 diálogos aqui do bagulho. Já chega, cansei. Vou começar ali assim. Já chega, cansei. Já avisei uma vez. Já avisei um zilhão de vezes. Não pulei no elevador. Esse já é o sétimo pedido de manutenção. O sétimo. Vamos mandar uma reclamação formal. Não é de global. Vamos ver se há aqueles soldados metidos à vista. Vão gostar de advertência. Bem gorda nas suas fichas. Fica falha na voz, né? Não acredito que me alistei na tropa pra isso. Pra tropa. Talvez um assassino tenha se infiltrado no local. Não olhe pra mim. Sintomas como achar personagem gostoso normal. Eu acho. Olha, Cassião. Eu acho que você... Tá louco. Ah, eu tenho a botinha jato aqui. Tá ligado? Quando você tá entrando na puberdade, Cassião. Aí você fala grosso e do nada desafina. Aí você fala grosso e desafina. É, parece eu com 14 anos. Tipo, você tá lá. Vim aqui pra jantar na casa. Nossa. A comida tá mais gostosa. A comida. Boa. Boa, Rango. Rango tá da hora. Muito bom, Rango. Tá bom, sim. Isso é... Armadura de centurião. Isso. Experimenta uma aí, Coelho. Um guerreiro não requer armadura. Um guerreiro, né? Experimenta armadura. Quero ver. Sério? Posso experimentar? Hã? Só se quiser virar uma papa. Cada uma é codificada geneticamente pela mente global. Quer dizer que a mente global tem o código genético de todos os centuriões? Tá escutando aí na sala, gatona? Os insetos tentaram usar isso contra eles na guerra, mas não dá pra radear esse super computador. E olha que eu pertei, hein? Parece que esse é o único caminho. Você é certo. Eu não tenho interesse em ser a porta-tá. Ah, o Rock vai ter que ir lá, né? Ah, peraí. Ah, você tá no quarto? Achei que você pivesse na sala. Por que essa aqui tem uma sala? O Cassião tá fazendo dar risada aí. Olha, eu soube que eles usam um metal inteligente e cidadariano pra não desistar nela. O Cassião tá loucaço hoje. Quando ficou puto, solta uns agudos, olha lá. Vou ler assim. A todo efetivo autorizado a lavar nova. Por favor, não usem suas armaduras e 200 mil unidades para cozinhar cachorros, choga. Fazer acrobacias em gravidade zero pra te querer tirar o alvo. Eles não são brinquedo. Assim não dói. Assim não dói a gargantinha. Vamos upar aqui, vai. Pica, 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 pica. A frequência de disparo é dobrada quando a vida está abaixo de 25. É o calor. Plana em torno dos alvos por um breve período enquanto atira. Não. Impulsione-se para evitar quedas quando o inimigo tentar te derrubar. Vira mais itens de vida quando você se impulsiona com as bolsas a jato. Não. Localize componentes por meio do retorno do rastreamento e apoio adicional do visor. Gostei disso aqui. Prontinho. Não é pra ler na apresentação. Nossa, época de faculdade, velho. Fazer a apresentação lá na frente, pai amado. O indicador surgirá quando você estiver a 15 metros de distância de um componente. O sinal de áudio fica mais alto conforme você se aproxima do componente. O modo visor te ajuda a determinar a localização exata. Vamos ver se dá pra upar outra coisa aqui do personagem. Eu perdono as habilidades dos carinha. Habilidade. Não dá não. Bom, vamos seguir, vai. Nossa, aqui o Jali, né? Jali. Hum... Precisamos encontrar o Correal. Opa, ficou bom. Ah, é, ficou bom isso. Ai, foi ótimo. Ai, que delícia de componentes básico. Onde que eu tenho aqui? Olha, vai componente, que delícia. Deve ser pra lá, ó. Eu tô lost. Achei. Achamos. Achaste. A vá... Não, velho. Vamos viemos daqui, eu tô muito leco. Presta atenção, caralho. Eu já dei minha resposta. Eu me assustei até a gente encontrar essa área agora. Ai, que delícia. Componente básico. Aqui, ó. Alguma coisa que eu... Não é não? Mano, o que eu tô fazendo de errado na minha vida? Deixa eu ler, né? É aqui, pô. Os caras tão até lá na frente me esperando. Não, deve ter alguma explicação. Aquele cara avisou. Eles foram embora. Bora fazer o mesmo. Ele também falou da Correal pra gente. Ele disse mãe. Todo mundo tem mãe, por exemplo. Não, não tem componente aqui. Enfim, mãe pode ser qualquer uma. Menos você. Menos você. Mãe, pode ser qualquer um. Menos você. Use a rede local para abrir. A rede local é aqui, não é não? Como é que tá dando um dispositivo próximo? Você não consegue hackear lá? O quê? Eu disse não. Onde é que você vai se tocar, Will? Não. E depois, ele vai arrastar a gente por metade dessa estação. Como que a gente abre isso, ó? O joguinho tá cheio de puzzles. O que eu tô fazendo de errado? O que é que é aqui, velho? Não é aqui. Eu não meto bala. Groot, dá pra você falar com ele? Gamora, me ajuda aqui. Drax, acha que consegue forçar a porta? Não tem um bom apoio. Talvez você possa negociar com o corredor. Tem que negociar com ele. A gente tenta mais uma sala. E se não tiver mais nada, a gente vai embora. Tá? Tá. E aí, olha lá, velho. Não duas. Uma. Teve que negociar. Teve que insistir com o Rock, senão ele não hackeia o negócio. E eu procurando. Que da hora. Olha o tamanho do Drax. Só no ovo e frango. Frango cozido. Ovo cozido. Ovo cozido. Peter Quill? Olha o outro carro. Achei isso. Setor 1. Status. Barredura do setor 1 concluída. 75% de aceitação. Como ela prometeu. Tenho fé. A promessa vai se concretizar. Siga para o setor 7. É, fazer live é bom demais, né, velho? Isso dá muita risada. A boa notícia é que não estamos sozinhos. Tem comunicação. Tem reportagem aqui do hospital. E talvez tenha que adiar a minha lipo LED. Parece que estão procurando alguma coisa. Ou alguém. Isso explica não ter ninguém aqui. Eu não tô nem aí. Diz para os douradinhos ver. A promessa vai se concretizar. Prossiga para o setor 7. Nossa, não deu pra ler. Isso tá ligado? Nós estamos procurando a Centurinha Coral. Nós quem? Somos os Guardiões da Galáxia. Temos que achar a Centurinha Coral pra apagar uma multa. Pois não, Guardiões da Galáxia. Será um prazer ajudar vocês hoje. Onde estão agora? Nós... Não, fala não, Peter Quill. É cilada, velho. Não saiam daí. Olha lá. Estamos indo. Estamos indo. Parece o Hawkins falando na... Pelo aparelho dele. E aí, o que disseram? Nós estamos... Nós estamos vindo, cara. Então... Os Guardiões não tem certeza se com o capacete foi... Se falar com o capacete foi uma boa ideia. É, eu acho que não. Não. Na hora que eu fui escolher, pertença a querer. Cadê a Centurinha Coral? Tenham fé. Ela não está conosco no momento. Tenham fé? É sério? Só eu estou vendo uma aura maligna em torno deles. Não confio neles. Se tivermos um plano alternativo, essa é a hora de executarmos. Eu sou um grúte. Venham. Tudo ficará claro. Depois que vocês viverem a promessa. A promessa de... Vamos insistir, vai. Como assim a Centurinha Coral não está aqui? A nave dela está à portada lá fora. Não vai recuar, não. Eu entendo sua confusão. Vamos tranquilizar suas almas tumultuosas. Venham, Guardiões da Galáxia. Levaremos vocês à esperança de Hala. E então... Também terão fé. É melhor voltarmos para a nave. É. Eu sou um grúte. Não! Não dá tempo. Defender-se. Se é assim que vocês querem brincar? Ah, legal, legal. Boa. É isso aí. Vai, o jogo está tudo... Isso! Nossa! Que louco! Boa! Boa, Rock! Rock! Quieto, ó! Nossa, o jogo está muito louco. Pelo amor de Deus. Micróbio maldito! Nossa, tiveram mil positivos em 48 horas. É, Cassião. Não está fácil não, né, cara? Nossa! Que voadora de um... Isso impactará negativamente a nossa multa? Acho que isso não importa mais. Já que a porta está flargada... Cassião, tem para PC, tem para PS, tem para Xbox. O que era aquele brilho estranho deles? Bruxaria. Vírus? Bruxaria. Tudo da hora o Drax. Tudo para o Drax é bruxaria. Rock, você conhece alguma infecção que causa um brilho daqueles? Parasíticos urinários fazem você brilhar, mas só lá embaixo. Dufo! Não, aquilo parece que foi bom. Opa, quebramos. Tá, quebramos tudo isso. Aqui tem mais um. Só mais uma, tá? É, a gente encantou alguma coisa. É, isso só. Mais um. Mais um. Que papo era aquele de promessa? Eu também ouvi falar em dia sobre aquele capacete. E daí? Estão claramente malucos. O que é isso aqui? 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 Informações em tempo real. Pô, eu não sei como abrir ali, hein? Escape da rocha. Será que nós temos que voltar? Agora encontrar logo a Corel. Ela vai saber o que está rolando. Isso se ela também não tentar matar a gente. Ah não, esse é o trajeto correto. Nunca faria isso. Ai, Fark. Não é bom. Nova matando o nó. E que lado venceu? Tá respondido? Ai, cara. Não é bom. Não vou ficar com ela. É. Como se a gente tivesse muita. Olha o... O Drax é muito louco. Olha lá. Sai daí, Drax. Então vai. Tá trampando online aí, ô Cassião? Delícia, né? Não, quanto tempo que eu não fazia uma live. É bom demais. Sardar de fazer live. Ô Cassião, e esse ano? Essa nossa, temos que... Combinar de juntar, hein? Tomar um milho de neve. Toma. Vai, Drax. Pega isso aqui. Arremessa neles. Olha lá. Essa é a skill do... Rock, ó. Nossa, ele junta todo mundo. Que louco. Eles podem ter sido hipnotizados. Tipo, hipnose espacial. Um grandão, na minha cara. Não tem nada no seu rosto. Ali, mata. Agora. Ah. Fazendo os freela. Ah, tem que ter mais de um trampo na cabeça. Senão... Não tá fácil. Nossa. 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 Esse grandão aguenta, hein? O cara flutuante da menina está começando. O Amita. Vai, Groot. Enraiza ele. Isso. Ó. Nossa. Esse jogo tá bem legal. Bem legal. Até parece aquele... Aquele Avengers lá. Aí, ó. Caralho. Todo mundo meteu uma sobra no... Inimigo. Tem mais. Tem mais. Preciso de ajuda. Ajuda lá. Ajuda lá. Seria bom se inverter, sim, Cassião. Nas horas vagas, a de voga. Que delícia, hein? Estão deixando a gente sonhar. Ó. Nossa. Quem sabe um dia, né? Porém, tu já ter saúde. Para aí, trampar. Ó, cuzão. Congela, pô. Nossa. O Rocky manda... Explosivo na cara dos caras. Vai, Groot. Enraiza todo mundo. Eu vou meter fumo aqui, ó. Deixa quieto, cuzão. Eles não parecem que assistiram a Copa Nova. Eles não são... São dragões. Para cima, grandão. O legal é isso aqui, ó. Você pega o Rocky. Ele manda essa granada que junta todo mundo, ó. Aí depois eu pegar uma skill do... Do Drax. Que ele pula em cima dos outros igual um meteoro. Ó, vamos levantar a Gamora. Ah, não. Tem que tirar isso aqui, ó. Aí. Tá lá, ó. Junta todo mundo. De frila, faz uns HCzinho de leve. Direito de irrever. Ah, hoje já tava trampando, já. Voltando aos poucos, né? Pra não deixar tudo em cima da... Da hora. Gelim. Gelim. Isso, Rocky. Explode geral. Ai, ai. Pelo menos não vimos nenhum centurion. Vem aqui. Ó a minha vida como que tá. Esses bichos tão mais insanos, hein. Nossa, o Grud está metendo fumo nos caras, velho. Nossa, quase molho. Nossa, eu usei o negócio, cara. Eles me deram de uma porrada. Aí tem isso, hein. O cara tá batendo bruto. O cara bate mesmo. O load desse jogo é grande. Então, tamo de recesso, né? Volta dia 21. Mas se deixar... Em cima da hora, cara. Nossa, senhora. Não tem nada no seu rosto. Aí já viu, né? Nada. Agora. Ah, muito mais informativo. Quem receberá esse caso? E vamos nós de novo. E vamos nós de novo. Agora. Agora esse cara apanhou, hein. Já voltou escudo? Ó. Olha, que louco. Nossa. É o seu trabalho! Ele acabou a operação! Vem! Não, não! 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 É a calça dele? Estamos esperando o que, meu povo? Ai, ai! Não podemos morrer de novo, não, hein? É a minha hora de desligar! Metária é de foco! Vai, que louco! Cuidado! Não tem nem chão! Nossa! Então, faz sentido agora Jogando, né? Você controlar só um personagem E comandar os demais Cuidado, ele tem mira! E agora, Fidel? Explode os direitos! Qual é o termo? Pelo final, a porta está igual Destruir! Hoje eu estou afiado! Vou me ver onde eu estou! Caramba, velho! Estamos apanhando! Ajuda-se! Eu não gosto de paciente! Valeu, desão! Vou chamar! Vou chamar os caras para não perder! Quero morrer! Quero morrer de novo, não! Por que nos tirou da batalha, Peter Quill? Nossos golpes estão derretendo os inimigos! Igual faca quente na manteiga! Ha, ha, ha! Alguém me viu um pãozinho! Há, ha, ha, ha! Alguém me viu um pãozinho! É hora de a gente mostrar nessa ginga Com esses flarcados Vocês acham que eles são os donos da ginga? Que só eles sabem golpes especiais? Isso é mentira! Não percebeu que sou mestre em guerra catatiana? Como eu ia dizendo, é tudo mentira! O que não falta para a gente são golpes! Quem está comigo? Por favor! Atenção! Atenção! Não, espera aí! Vem cá, isso Nossa Nossa, o Drax passou uma rasteira no cara, velho Ai, ai Não, Quil, estou esquivando, meu amigão Agora vocês vão Mano, essas minas, é difícil É, os caras são Até o osso Agora você foi Amigão tanque, hein Ó Nossa, um tech pra... Ah lá, subiu, subiu sim Acho que a nossa multa não será paga hoje Não diga Pessoal, a nave da Corel tá logo ali A gente só precisa... O quê? Só precisa o quê, Quil? Um bando de policiais espaciais acabou de tentar evaporar a gente Quero uma revanche só porque sua namoradinha tá em apuros Não é isso que eu quero fazer e ela não é minha namorada Pois parece Rocky, a minha única intenção aqui é recuperar a nossa nave Achando a Corel, tudo isso deixa de ser problema nosso Tem razão Não vai mais ser problema nosso Porque a gente não tá aqui pra ser arrastado de um lado pra outro da galáxia Por um humanozinho lambibota Não sei Olha lá, tá pistola, velho Eu prefiro o plano do voedor Tentamos, né? Todos verão Todos crerão Será que esse tipo de coisa tá acontecendo em todas as estações da Nova? É nisso que dá a conectar todo mundo Achei que fosse liberar diálogo pra gente, mas não Fala sério Fala sério você Eu disse pra gente ir embora E a gente vai Tô junto nessa Vamos achar a Milano Intruços no hangar de reparos E tentar não morrer no processo Esperei um ciclo inteiro pra ouvir algo sensato Recurso Todos devem conhecer a dádiva dela Se esses malucos Estão encostados na minha nave Você vai pagar Acho que eles não estão nem aí pra Milano Vai achando Eles já sabem que a gente tá aqui Eu não vou ficar surpreso se confinarem no lugar todo Tem mais gente aqui? Vai lá, Drax, pega lá Isso é muito bom A enraizada do Gruxo também Esse trilho aí é característico dos gilões Muito louco Vai, junta os caras Ai, ai Vai, não começa Foi só uma pergunta Pra serra A gente tem o seu elevador Agora Jovem Pra voltar Pronto A gente vai Vai, gamora Aê Estação de energia Uma opa Estas salas logo estarão de energia Você é inspirado só por isso Você é inspirado só por isso Peter Quill Permita-me atacar esse chão Ataque aquele lá, então Que susto Achei que ia sair O Bobo tinha se pegado em nós Pega o recurso aqui, amigão Peraí, 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 peraí Vamos upar, vamos upar A habilidade Acho que é uma do Drax Eu tinha visto pra gente pegar Investida catatiana É boa Esmagamento Esmagamento Três pontos Eu vou pegar Eu vou pegar porque nós vamos juntar Com aquela granada gravitacional do Rock E aí nós vamos usar esse esmagamento do Drax Eu falei Grud? Meio louco Acho que eu falei Drax, né? Mas é o Drax É, isso não conta Mas quem são eles? Ou o quê? Por que eles brilham? Então a gente não querer saber Só pra variar Aí, novo o traje Do Grudera Vamos ver Vamos ver se fica bonitinho Ah, esse é o normalzão, né? Esse é o normal Esse... É o traje da tropa nova Vou pegar esse um pouco, vai O Drax Estamos com... Com... Da Gamora Acho que nenhuma Nenhum traje Opa, recurso aqui Opa, recurso aqui Opa, recurso aqui Opa, recurso aqui Aí, dá pra passar por aqui Você consegue Encore a barriga É o Adam Warlock Saca só aquele grandão Não tem cara de tropa nova É um bruxo Observe Um fluxo de magia para o altar Mas magia não existe Né? Bora Vamos sair daqui Antes que esses pitolados Nos vejam Parece que a gente esbarrou Com uma seita bizarra Já falei que isso Não é propósito Que da hora Vai sim Se tiver indominável A tropa nova Sem nova Sem multa Sem problema Alçambra Deve ter recurso ali Vamos ver Não, não tem Eu não vou descer Porque talvez Tenha do outro lado Controle ele está tremendo Eu não sei o porquê Bom Aqui em cima Não tem Valeu Por vir com a gente Quem não faz Dá uma conferida Quem não faz Tá Vamos só apagar a multa Vamos só dar uma olhada Vamos só esbarrar Com uma faca Não sei Não vai Acessa pra nós Acessa pra nós Aí Rocky Aconteceu Vamos ver Vamos ver se funciona A gente faz assim Depois Assim É Só precisamos juntar mais Gente, né Mas a parada é essa Tira pra todo lado Troféu Nossa senhora O Groot estourou tudo Ali, né Ah, não, 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 não Morre não Tem que chamar Como é que a gente morre Gente, chega aqui Ele tá certo A gente tá levando Uma surra Eles parecem ser superiores Não dá mais pra aguentar Peter Não aguenta então A gente é melhor Tem quem vai vencer sozinho Somos uma equipe Vamos lutar como uma Que porra Galera A gente não vai vencer Lutando sozinho Vamos vencer em equipe Ou vamos perder Ótimo Vamos morrer juntos então Porque a gente não vencesse De jeito nenhum Não desse jeito Mas sempre que um de nós cair O outro vai dar o sangue Quem tá comigo? Alguém entendeu Esse discurso Caramba Não tô acertando o discurso Essas minas vão dar problema É isso aí, ó A gente não tá sozinho então Vocês tão muito desanimados Tem a cara da tropa agora Então tem que mudar o seu lugar Seu turismo vai ser afiado Talvez eu tenha dado poderes especiais Pra ele Deixa de ser superiores Cuidado com as minas Essas minas são chatas, hein Ó Pogela esse mano aí Nossa, esses caras aguentam, hein Esses caras aguentam Toma Aguentam porra Nossa, que louco Esse golpe da Gamora é muito Boa Nossa senhora Essa voadora que o Quill dá é muito massa Tá aí, galera Desossa Agora você foi, amigão Nossa, que joelhada na boca Eu nunca Eu nunca Enfrentei Um Nice Tô louco Tem certeza que consegue abrir? Mas fica duvidando de mim Eu não tô Pronto, vamos Eu não tava duvidando É só que Recurso, recurso Não, tô escolhendo Diálogo, jogo Não tira assim, não A gente não viu isso Que louco Então vamos logo com essa porcaria Varredura no setor 7 Encontrem os intrusos Sabia que era uma ideia ruim Beleza, hangar Aí vamos nós Qual era o código de acoplamento? R73-4PL Tá falando sério? Sempre Você é minha nova pessoa favorita, Maromba Você é minha nova pessoa favorita, Maromba 4PL Pronto Beleza O hangar tá livre Estendendo as passarelas E... Vlog O que foi? Os grampos não querem soltar Os pitolados devem ter acionado o confinamento Você pode hackear? Não seria um confinamento se eu pudesse Vou posicionar e aquecer os motores Mas vão ter que soltar os grampos manualmente Atualização de objetivo Astrata com o visor Destrua os grampos Beleza Todos os fiéis dirijam-se para o hangar central Ninguém escapará da sua luz Oi, tem inimigo, hein? Vamos, Peter A gente tenta te proteger Não tem que nem se acupar Um já é um incômodo Ah, tem aqui, ó Acho que é assim que a gente vai quebrar Ah, tá Vai, Drax Aquele pulo gostoso Isso Vamos tirar pelas costas aqui Carma, gente Carma Nós estamos aqui do outro lado Aqui, ó Ah, que da hora Os caras estão tretando Ele pede para tocar a música lá da nave As músicas do game são muito da hora Mas depois tem que ficar atirando no YouTube Tem gente, hein? Tem gente Mostra como se faz, Groot Será que esses caras se incomodariam De sair da frente? Acho que não será tão fácil assim Peter Quill Vamos lá Deca, 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 deca Ali Daqui a gente quebra Só que tem mais cara aqui Vaga, mora Zossa Isso Ali, ó Beleza Quebramos duas Duas de seis Caramba Uh, chute gostoso Onde tem mais garra? Grampo Mentira Onde está aqui? Tem mais dois grampos aqui, pô Beleza Tira mais dois Falta dois Eu não estou localizando Opa, peraí Acho que eu vi para lá Não, não vi Ai, ai Onde estão os outros dois? É aqui mesmo, né Beleza Falta do outro lado Só É aquela ali Mas eu não sei onde que eu vou Para ativar Eles realmente não querem Caramba Está escondida Não, fui eu aqui, meu Aê Nossa, só o Drax Metendo soco na boca do cara Vazamos? Nós amo E agora? Deveríamos ir para a Contraxia Discutirmos os problemas Tomando mal Capítulo 6 Não é uma má ideia Mas Capítulo 6, hein A gente devia denunciar o que vimos antes, certo? Esse é o nosso maior problema Quil Vem, Grud Temos mais o que fazer Rock O que deu nele? O que deu nele? Abominação nunca está feliz Abominação nunca está feliz E a Corel pode estar em qualquer lugar A coisa está feia Estamos entre dois objetos pontudos Entre a cruz e a espada, você quer dizer? Foi o que eu disse Ela sabe que precisamos de descanso Contraxia? A gente devia ir para lugar nenhum Ah, outro lugar adequado para participar de livações liberais Para denunciar o que a gente viu Olha, eu e o Cosmo temos história O chefe da segurança vai avisar as pessoas certas sobre a rocha E o rastreador e a multa? O Rock tem um contato em lugar nenhum Dois coelhos com uma cajadada Ok Vou definir as coordenadas Que tal Falar com o Rock? E vamos nós Vamos conversar com o Rock Peter Quill O que significa dois coelhos com uma cajadada só? Significa resolver dois problemas com uma única solução Ah, eu sabia Não tem coelhos em lugar nenhum Só se a gente contar o Rock Pra mim, eles são parentes Ah, foi mal, Drax Achei que pagar a nossa multa ajudaria Mas só deixou tudo mais complicado Não se desculpe, Peter Quill Nosso encontro com a tropa nova me deu mais clareza de propósito Temos que investigar e enfrentar essa... Opa, calma aí, Drax Não vamos enfrentar a tropa nova se der pra evitar Vamos deixar o Cosmo cuidar disso Os soldados que vimos não estavam agindo como oficiais da tropa nova E os sacerdotes de túnica foi tudo muito perturbador Acho que o quarto do Rock é por aqui, não é? Se o Cosmo importasse mesmo com essa equipe, ele não perderia a cabeça toda vez que uma ex-namorada aparecesse É aqui, ó Oi, a gente... O que houve? Não houve nada, Quill Nadinha mesmo É... tem algo errado com o Groot? Não, ele só tá desfolhando Coisa da estação Qual? É... eu sei que é mentira Vocês tão tramando alguma coisa Não é da sua conta o que a gente tá fazendo Não podemos conversar sobre isso? Não fica de conversinha Quero ver você cumprir a sua palavra As coisas vão melhorar Eu prometo, a gente vai dar um jeito Que nem você prometeu antes de imaginar Qual é, Rocky? Quer? Vai dizer que eu sou um membro valioso da equipe de novo? Sai fora, Quill Nervosaço Fala de novo? Vamos ver É, Rocky Sai fora, Quill Fala com o Nair, não Olha, dá pra mexer aqui? Assassina? Acredita que o episódio a bordo da rocha se qualifica como um motinho, correto? Me pareceu bastante óbvio Mesmo que os rebeldes... Aí, ó Star-Lord Isso não muda o fato de que eles rejeitaram a sua mão da tropa nova e mataram seus companheiros Acho isso asqueroso Tem mais nada aqui? Já pensou em como a vida seria diferente se tivessem se alistado na tropa nova? Vou falar, vou falar Olha, olha, muito louca Acho que não teria dado certo pra nenhum de nós Você não gosta da manutenção da paz? E o Peter não gosta de capacetes Bagunçam o cabelo dele Tá legal a interação do game aqui, hein? Tá vendo a janelinha Deu espaço E aqui? Talvez devêssemos consumir o resto das rações antes de... Ah, aqui são as músicas Não está com fome? Bom, antes de a gente entrar em outra missão Deixa eu pegar meu própolis E um copo d'água Ah, sim Os ovos desideratados... E um copo d'água Preciso esvaziar a mente Este livro não está ajudando Se quiser uma sugestão Acabei de terminar Análise da ineficácia de estratégias de defesa em escala planetária Na guerra galáctica da mente global Que parte disso ajudaria a esvaziar a mente? Nenhuma É uma leitura irritante O Quill é o maior lambibotas que eu já vi Que obsessão é essa por se curvar a tropa nova? Eu sou grud Respeito? Dá um tempo Esses flarcados de azul não fazem nada Além de prender gente tentando ganhar a vida E inventar essas multas de flar Eu sou grud Não, Merto É simples assim e o Quill ainda quer pagar Depois de tudo que fizemos por ele Uh, cortei Bateu um rango, Cassião Bateu um rango Ainda estou pensando no episódio que ocorreu na estação da tropa nova Não se sinta culpado pelos agentes Maravilha, maravilha Que coisa você volta aí depois Continuar aqui Adiantar o game Então, aquelas coordenadas Estão no seu console Beleza Zerar Começar coisa nova Lugar nenhum Aí, vamos lá Vai bater de rango De bom Vai pro Opolis aí Isso aqui deu uma tancada boa Lugar nenhum Lugar nenhum de novo Mais conhecido Lar das melhores ofertas Que se pode achar no mercado paralelo E de um macarrão surpreendente Sempre me pergunto quem que descobriu esse lugar E falou Ah, olha só A cabeça decepada de um celestial gigante Vamos fazer uns buracos e morar lá Eles queriam o tecido cerebral Muito raro Muito valioso O comércio veio depois Junto com o macarrão Junto com o macarrão Que da hora O comércio veio depois Tem certeza de que esse cosmo É confiável ao Peter Quill? Claro Ele é o chefe de segurança De lugar nenhum E portanto Deve trabalhar com a tropa nova O tempo todo Ele vai querer saber da rocha O que estão fazendo lá atrás? Mistura, provavelmente O Rock Até nunca mais Seus otários O Rock e o Groot Foram embora pra valer? Sim É o que parece A gente sabe pra onde eles foram? Você foi o último que falou com eles É O Rock parecia furioso Sempre tá puto, né? O Rock Acho que você tinha razão Dava mesmo pra confiar neles Ainda acredito que a árvore convencerá o voedor a pensar melhor Espero que o chefe de segurança de lugar nenhum intervenha para ajudar a tropa nova A estação que visitamos ainda me perturba Pelo menos vocês ainda estão aqui Eu não ia querer perder o seu encontro com o cosmo Bom, vamos nessa então Vambora Vamos ver um recurso ali já Pra direita De mais nenhum pra trás? Não, não tem Fiquem de zoia Quanto movimento na base espacial? A guerra sempre leva os pobres A guerra galáctica foi a 12 metros Vamos a 140 metros Dá pra subir aqui? Aqui, ó Mais um Bom, se dá pra subir Não, não dá não Tinha que pudesse Deixar o visor ligado Ali, ó Escondidinho, hein? Que tem eles Eles que foram embora O que eu vou fazer? Ir atrás e implorar que eles voltem? Você pode se desculpar? Esse é o seu conselho? Desculpas não precisam ser sinceras Então pra que serve? Pode ser se encontrarmos ele de novo É um se bem improvável Mas se acontecer Daí talvez eu pense melhor nisso Mas enfim Assim que informarmos ao cosmo O que está acontecendo Vamos ter mais tempo Pra pensar no que fazer com o rock Se o rock voltar Vamos precisar de um plano de contingência Pra nos livrarmos do rastreador da nova Por quê? Ainda não gastamos nossos poxões Não tem ali? Ainda podemos pagar a multa Mas a gente teria que ir até a nova zenda Pra fazer isso E se chegarmos lá E ele também estiver comprometido Tem que ter alguém curtir o bastante Acho que eu tô pegando todos, hein? Talvez Mas o cosmo lida com a tropa nova o tempo todo Talvez dê pra pagar a nossa multa Através dele Lá no fundo não Acho que eu tô vendo ali, ó Ali, ó Amarelinho Será que é? Ah, é É sim Vamos chegando, hein? Vamos conversar com o cara aqui Acho que pedi informação, né? Mais ou falar com o cosmo Ele tá na torre? Deve estar Deve estar Deve estar Segue o caminho Segue direto pelo mercado Não tem como errar A gente descer aqui Teria um recurso em volta Não tem Que bom poder rever o cosmo Acho que senti saudade do garotão De onde você conhece ele mesmo? Ele também foi prisioneiro do Chitauri? Não A gente se conheceu aqui Na minha época com os saqueadores Assassinos e ladrões sem honra Os saqueadores também fizeram coisas boas durante a guerra Até ouvir a lata mais... Ah, olhar para o futuro, né? Vamos deixar no passado o que a gente fez ruim Somos heróis agora Certo Heróis de aluguel Que ninguém quer alugar O que é isso? Essa galera Tinha sim gente que dizia que era capaz de prever o... Ouviram uma voz que lembra o... Pato Donald? Isso e serem bípedes Eu sempre imaginei que alienígenas fossem mais... Alienígenas Com licença, não sei lá nem como dano Ninguém poderia prever o que o Thanos fez O titã louco ainda vai pagar com tudo Ah, estou te reconhecendo A minha vida não Não, 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 não Não, não, não Tem bancada aqui? Peraí então Ah lá Aparece recurso, ó Estava passando um reto É com isso que eles estão contando Por que esse tal de fósforo não permite que eles vendam o mundo? A prova dos videntes é meio que uma tragédia Sem visor, enquanto eu estiver andando, aparece que tem recurso Quer ver, ó Tá lá Na direita Aí eu ligo o visor, mostra especificamente Onde que tá, pô Estava chegando lá Aí, ó Impulso suicídio A moiazinha que aparece no 2 O que ela chama? Eles falaram aí Senhor do sol, certo? Ou é super estrela? Senhor das estrelas Verdade, esquecou a versão sua Eu tinha conhecido Já fez aquela coisa? Que coisa é essa A que ela se refere? Não faço ideia Oi, não sei se já nos conhecemos Sou... É Mantis, né? Que ela chama? Não, não, não Não é isso Ai, coitado Não, ele tá mentindo Quer dizer Ah, Flark Onde os contatos criam raízes A promessa não cumprida de lá Será reparada Lembre-se Mantis, você tá bem? Mantis Oi, Gamora Você parece menos deprimida Obrigada Relaxa É sempre esquisito Da primeira vez Madonna Celestial Ah, Flark Oi, gente Você não deveria Estar neste lugar Na verdade Estou exatamente Onde preciso estar Eu acho Não Sim, aqui é onde Eu preciso estar Ou precisava estar Precisam de mim Sim Espera Por que você está aqui? Você não pode Ficar saindo do santuário Não é seguro Ah Perturbações na galáxia Quando é que não tem Perturbações na galáxia? Ah, tá bom Se você vai continuar Com essa cara Foi um prazer Ter você, Gamora Homem estrela Malvado verde Tchau, tchau Olha lá Cadê o recurso? Você está sendo evasiva Espera aí Mulher? Foi o jeito mais mentiu Que você já conhece Ah, foi implicar com a Gamora Foi implicar com ela Mas isso não veio ao caso Já te disseram que você é muito transparente E eu achando que era verde Escuta, é que a Mantis disse algumas coisas Amantis diz muitas coisas Mas sempre elas fazem sentido Até a fazenda A moça inseta era estranha Eu entendo sua relutância em falar sobre ela Amantis é estranha, mas ela tem boas intenções Eu acho que ela Vai, bichão Vai parar de me encarar É, tem que sair daqui, ele falou? Não é da sua conta, Peter Quill Não me esperem Qual foi dessa? Drax Cuidado, senhor das estrelas Cuidado você Sujeito vermelho, idiota Dá pra acreditar nisso? Tomou todo mundo? Tomou todo mundo? Tomiu, vazaram Ó, tem recurso Que acusou ali Nossa, maravilha essa skill Não deixa passar nada Ah lá, acusou de novo É bom, hein Isso é muito bom Isso aqui Ah, um caçaniques Difícil saber, mas tá com cara de que falta pouco pro prêmio sair Sempre assim, né? Falta pouco pro prêmio sair Vamos jogar Vai que a gente ganha com o troféu Tá bom, só uma vez Ganhou? Ganhou? Por que não tá saindo nada? Erro fatal? Entre em contato com... Ah, foda! Que sacanagem, deu erro Bacanagem Meteram 7-1 em nós O que que é ali? Vamos ver Ó, tem outro recurso ali Ah, tem vários jogos aqui Achar a bola, ganha um prêmio Achar a bola, ganha um prêmio Vamos ver então Vamos jogar, vamos jogar Ah, tá no meio, né? Só isso? Vamos ver, vai Eu sei que eu vou perder agora Mas, vamos ver 1.500 foi agora Vamos ver Meio Onde que foi que eu errei? Ah, com certeza que a bola tava ali Os olhos enganam Às vezes a mente não consegue acompanhar Alguma coisa me diz Que não são os meus olhos Me engana Indireta recebida Agradeço pela grana Foi trapaço, hein? Vem, espera Volta aqui É da mãe Não devia ter jogado, mas Só pra gente ver O que o jogo tinha guardado Pra gente Não, só tamo levando Balão aqui, né? A máquina lá Deu me engana E nós Travou O cara que furtou O cara que furtou Vamos ver Volta teimoso, né? Tem interesse Leque que loteria O prêmio está em 5 milhões De unidades E pode subir 5 milhões, é? Imagina só o que daria pra fazer Pagar dívidas absurdas Pagar Corel Consertar Milano E sobra um bônus pra nós E aí Está pronto pra concorrer Ao prêmio Formar de Milano Eu não vou jogar não Porque eu acho que nós vamos Dez mil pra pagar A multa Quanto que é? Não sei quanto que é Vou recusar essa aí É verdade Estamos só dando balão Nois Porra Mas eu não vou Se bem que podia ser troféu Comprar Comprar ou participar De todos os minijogos Aqui Mas nós não vamos platinar, né? Então vamos embora Opa, ele tem recurso Lá em cima Voltando a gente pega Então Ah, é aqui, né? Passa no vão Agora a gente volta A gente passa lá E pega esse recurso Opa, tem coisa aqui? Nós passamos reto Lipe querido Subi Recursos E aí Terceira Tem um ali em cima. Vamos subir para pegar e subir. Lá embaixo também. Vou pegar aqui de cima antes. Nice! Tem outro joguinho aqui, né? Pra tirar a nossa grana. Tirar a nossa pouquíssima grana. E vamos lá, vamos lá perder dinheiro. Olha lá. Nossa senhora. Esse aqui é o maior 171 do universo. Comprar, vai. Vamos comprar. Minha equipe me abandonou. Ah. Vamos pra meu ursinho. É ali, hein? É ali, hein? Chegamos? Chegamos? Saúde! Tomara que o Cosmo esteja aí. Ponte fechada. Vai embora. Não parece estar. Tá vindo ali? Polícia de lugar nenhum. Super oficial. Vai pro outro lado, Beco! Beco! Eu tenho que falar com o Cosmo. Cosmo não tá em torre. Tá por aí, senhor das estrelas. No Beco. No Beco. Como é que sabem o meu nome? É, é verdade. Ou para na prisão de Cosmo. Estão esperando nós, hein? Você escolhe. Escolhe nada, né, joguinho. A gente tem que ir pra lá. Você mandou, a gente tem que ir pra lá. Hum... Recurso! Dá pra ver a vista aqui? Olha que louco. Ah, olha lá. Deixei sem som. Agora a gente toma tungada de direitos autorais. Mas ele fica ouvindo aqui, olhando aqui, ouvindo o som. Vambora. E a parte trilha sonora do game tá muito da hora, muito foda. Vambora. Opa! Que bicho esquisito! Cosmo! Você tá aí? Cosmo! Normal. Nada esquisito. É, nada. É esquisito isso aqui, hein? Vou ouvir o som. Imitar Drax. Imitar Gamora. Gamora, vai! Olha lá. Tem alguma coisa vindo aí. Mas eu não vou te dizer o que é. Por que eu sou assim, misteriosa. Esse é o meu jeitinho. É borracho. E aí, direita ou esquerda, hein? O que vocês acham? Verda, vai. Um labirinto mesmo, hein? Um labirinto mesmo, hein? Um labirinto mesmo, hein? Um labirinto mesmo, que eu não procurando com um barão, que eu não vai acontecer. Mita ou um fertado? O roque? Olha só esse humaníu flargado! Você ainda vai parar dentro de uma dessas máquinas de processamento. Muito bom, velho. Opa, ordei peça. Opa, ordei peça. Não é só o meu ou a volta do negócio? Não, né? Não é a volta não, acho que eu tô indo certo. Nossa, tá com cara de boss fight na arena assim, espaço grande. É a cara da treta isso. Isso não é nada bom. Olha só o que temos aqui. Dois, hein? Cuidado, senhor das estrelas. E o que um terrano imundo e fedorento veio fazer aqui em Rawson? Se esconder, eu acho, Garrick. É... Terranos estão sempre se escondendo. Por que todo mundo sabe que terranos são fracotes? E bons de comer. Pra quem gosta... A gente até que gosta. A não ser por recompensa. E aí, pessoal? Vocês não saberiam me dizer onde fica o escritório do Cosmo, né? Eu... Tenho a impressão de que vocês estão procurando alguém de origem terrestre. Eu entendo. Eu entendo. Terráqueos são todos iguais. Não é que nem vocês que são... Claramente muito diferentes. O que quer dizer, Terrano? Quero dizer que eu posso ajudar a encontrar quem vocês estão procurando. Terrano realmente é tudo igual. Tirando que esse terrano tem uma palavra nas costas. Que nem no cartaz. O que diz essa palavra nas suas costas? Eu... Amo lugar nenhum. Ou talvez senhor das escritas. Tanto faz. Pega ele! Uia! Os irmãos sangue. Nossa, sozinho com os dois. Dá um pau no terrano de jaqueta com coisa escrita. Epa! Mas o alvo dela é você. Quem não vê se morre logo e não reclama. Pera aí. Na porrada não vai, hein? A Lady Hell queria ele vivo. No gelo, não. Lady Hell? Quanto é que ela te ofereceu? Eu padudo. Nem a ponte. Quem se mexe com uma Lady Hell? O triplo. Paga o triplo. Nossa, não faz nada. Aquilo não faz nada. Porrada não faz nada. Nem gelo. Alguém pensou em trazer bebidas? Vamos ver se tem alguma coisa no cenário. A boca dele mexe mais que as botas pulantes. Marantela. Ahn. Aqui tem uma frente. Com aeta. Se vai dar um raio de Marela. Porrada não faz nada. O número e o número é pessoal. Há uma frente. Escuta. Gente! Isso é um grande mal entendido. Vai ser difícil falar quando você estiver morto. Como que eu vou separar os dois? Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tá. Era só enrolar eles. Caraca, coração disparado. Pessoal, claramente a gente está de igual para igual aqui. Não estamos, não. A gente é totalmente invencível. Ah, bem. Que bosta. Mas somos todos profissionais aqui, certo? Certo? Podemos pensar em outra solução. Peter, atira! Temos que manter eles separados. Vamos! Peter, separa eles primeiro. Depois atira! Esse aqui... Vai lá, Gamora! Vamos! Ai, ai, vacilão. Valeu por ter aparecido, Gamora! A gente vai procurar mais dignidade, Rawson. A gente vai procurar mais dignidade, Rawson. Não! Olé! Esses caras nem sentem as balas! Vou congelar um. Aí eu vou usar o copo da Gamora. Ah, não. Esse não está fazendo nada. Tem que ser aquele ali, ó. Isso! Não está rolando. Tem que separar, né? Nossa, eu não vi esse vino. Caramba! Um golpe, véi! Coloca o joguinho. Coloca o joguinho. Estamos sem vida, hein? Aê! Nossa! O Drax chegou igual um meteoro, véi! Não está fazendo nada no cara! Não está fazendo nada no cara! Não está fazendo nada no cara! Isso! Isso! Congela! Boletinho! Isso! Aê! Vai, Drax, ao C! Isso! É a nossa chance! Vem, vem, vem! Ataque iminente! Ah, eles têm mais de uma vida! Tô vendo que tá voltando a vida! Tô tipo, vai! Vamos usar isso aqui, véi! Deixa comigo, Peter! Eu dou um fim nisso! Minha lâmina não ficará para trás, assassina! Me chama assim de novo e mato você! Eu não sou um inimigo, traitora! Olha, pessoal! A gente tá junto nessa! A gente é profissional! Já provamos centenas de vezes! É aqui, pô! Acertei essa vez, né? Acertei! Eles não são os primeiros a testar a gente e nem vão ser os últimos! Enfrentamos mil adversários antes deles e todos descobriram rapidinho! Os guardiões não param! Mas paramos agora para conversar! P-p-por que? Não! Gagueja não, Peter Quill! Você errou! Vem comigo! Acho que não faço ideia, viu? Nossa! Toda hora eu erro na conversa! Ah, isso nós fragamos, mano! Não tô conseguindo separar! Aê, pô! Intervenção familiar! O que está acontecendo? Não sou! O que é isso? É sobre um zumbis que invadem a terra e aí umas crianças precisam explodir eles! É claro que se lembra disso, mas quando pergunto se já pegou seu almoço, só vejo uma cara de boca! Vou tomar cuidado, mãe. Eu sempre tomo. calminha aí antes tem uma coisa pra gente conversar e uma coisa que eu quero te dar pinte pratas? não abusa aí da onde terminou subimos no quarto dele e pegamos o presente aí na hora que nós pegamos e abrimos o presente aí escureceu, nós não vimos o que era o presente do pai dele subiu aqui mexemos tudo aqui acho que é o quarto da direita se eu não me falho a memória aqui ó vou segurar meu flagra eu não ia esperar sabe o que é legado, Peter? é algo que faz parte de você tipo seu nome antes do seu pai voltar pro espaço eu sei, parece loucura e você não acredita em mim mas as coisas mudaram e agora mais do que nunca tem que confiar em mim isso vai ajudar oba são nossas pistoletas calma cowboy elas eram do seu pai eu achava que ele tinha deixado pra proteção mas nunca entendi como funcionavam mas se elas fizerem você se convencer de quem ele era vão estar te protegendo proteger de que? de alguma coisa até o zóio vermelho de que tá no jeito ele levou um socão no zóio importante e pessoas assim tem inimigos assim importante que tipo de inimigos como assim importante como assim importante ele era rei de um mundo inteiro chamado Spartax muito longe daqui ele era um ótimo líder e do jeito que cuida a cara da velha a cara da velha mas ser líder não é fácil o seu pai foi embora pra nos proteger e deu certo por 13 anos mas agora isso mudou e somos observados olha a moral que o moleque deu pra ré mas o filho do rei de qualquer planeta tem que passar a vida com um alvo nas costas você é muito corajoso mas também tem que ser esperto a coisa pode ficar feia vou abrir pro Kubrick já volto ai meu deus vai acontecer alguma coisa com a mamãe do Peter eu agora vai dar com um gritinho irado não é é lascou de vez vem no seu aniversário amigão ela está com uma dose lá já pulo pela janela opa boa moleque boa moleque mãe eu vou ver o fim pena que o seu pai não está aqui pra ajudar quem? como ele ia ajudar? ah, alguém vai aparecer né ah, porque eu só estou atirando e não estou fazendo nada olha com certeza que é da merda para mãe não não por favor não eita faleceu arrochados que da hora olha os doguinhos confusão do cão próximo 7 olha os doguinhos que bonitinho ah, não olha a Lady Hell quer vivo nem o vivo de preferência então vocês falharam na missão miseravelmente Peter Quill esses caçadores incompetentes dizem ser contratados por Lady Hellbender para nos matar olha olha e aí pô incompetente não agora a gente faz parte de uma liga não, 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 não não é liga você disse que ela ia nos caçar até os confins do universo achei que ela ia mandar um monstro não esses dois aí a gente vai eu sei mas não se preocupa achei que fosse pra dar um monstro não esses dois aí ouviu Peter Quill tudo tem um lado uau Drax que legal a gente não vai ficar preso por muito tempo não mesmo logo logo tem alguma coisa errada eu sou inocente logo Cosmo você tá me ouvindo Cosmo se você não tivesse me abandonado eu não te abandonei a gente tava se divertindo então de repente você viu os doguinho que bonitinho como uísca da hora parece que o seu plano funcionou olha isso aqui olha até demais já que somos prisioneiros ah não dá pra ver cadê todos somos prisioneiros de nós mesmos os doguinhos subiram? cadê os doguinhos? sumiram os doguinhos? então você acha que a Lady Hell vai salvar a gente? acho que alguém vai vir porque a gente sai daqui opa tô preso hein nós estamos presos aqui ó com a câmera ó quem chegou ó o Groot não esperava encontrar vocês aqui cala a boca você é ruim balermaca? é encolhedor de bodega também cala a boca entra aí fala sério cara qual é o seu problema? você por isso estamos fora eu sou o Groot tá fora mesmo agora para de falar com ele ó que parceiro deixa disso a gente tava caminhando bem você e o Groot não são caçadores de recompensa quaisquer o que você disse? eu disse não se diz a gente só faz o barulho ah então agora eu não me expresso do jeito certo quer saber? você é um baita de um vou retrucar o que você achava que eu ia dizer? retrucar o 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 olha isso velho que loucura que bruxaria é essa? onde a gente está? você continua de estar em lugar nenhum Cosmo como você está parceiro? a gente está lá ó o Cosmo aí gatona que é o Cosmo Guardião de Galáxia dispara Cosmo Guardião de Galáxia Cortex contínuo o Cosmo invoca gulado psíquico mais ruim invadimos o não tenta dar biscoito de gato para Cosmo biota não tenta dar biscoito de gato para Cosmo imagina irritante amigo árvore usar córtex contínuo talvez por motivo egoísta Cosmo também sabe que guardião que da hora tem rastreador nova em nave defender da equipe tem que defender né está caindo a conexão está aparecendo mensagem agora a nossa internet né internet é duro é como se tivessem tomado um suquinho batizado sei lá ou entrando para uma seita é no ritual com o sacerdote olha o dominguinho que louco eles falavam de uma promessa achasse por nação do controle fraternidade dos capinantes culto da zona negativa igreja universal da verdade são eles e aquele velho que está junto e aquele velho que está junto e aquele velho líder da igreja universal da verdade igreja universal da verdade é seita antiga poderosa durante a guerra galáctica agora não tanto você disse que a rocha estava transmitindo um sinal e se a religião deles jogou uma forma Niet Niet o que o que você disse que nenhuma das suas equipes voltou né pelo visto você está com pouco pessoal e a gente quer descobrir o que aconteceu tanto quanto você será então deixa a gente investigar sempre tem pegadinha e não é divertida com bola ah não muito bom olha isso tá vendo gato simples retira as acusações contata o QG da tropa nova e faz a mente global perdoar a multa aí nós vamos não é tanto fácil cai na real baticão você precisa da gente da gente por enquanto a menos que conheça algum otário pra ir que louco olha ixi vai ficar com a nossa nave garantia com o Peter Quilt pegadinho e não é divertido igual bola a primeira colônia de mineradores ainda existe está agora abandonada quase toda e muito na respeita foi aqui que vocês invadiram invadir peraí a posição de objetivo melhor caminho até nave de nova mais rápido você achou a Corel cadê ela nave de nova no sistema elytra orbitando o planeta com praxe cosmo não surpreso que com a genie irritante gosta de planeta de lixo os banheiros que lá são importantes importantes planeta inteiro transmitem mesmo sinal roxão eu rajo demais aí cosmo não entende propositor nem intenção ai os bares as casas de apostas os portéis são guardiões sempre protegendo a equipe tentar proteger a equipe a gente vai achar Corel e salvar Contraxia melhor não sair fazendo promessas ai que louco nós somos os guardiões da galáxia é a nossa vocação estou com você Peter está claro foi um discurso motivador puxa saco puxa saco não é transmitido para toda a galáxia mas tem cientista de todo tipo se o Thanos soubesse desse lugar ah rei de tan morto não preocupa a causa que surpresa o roedor conseguir se infiltrar no sistema de segurança todo mundo o que é isso parece outro elevador ah eles dão um jeito guardião de galáxias favor chegar para trás que bruxaria malmita é esta o Drax é bruxaria parece até que nunca viram uma mãozona transdimensional na vida favor subir em palma e se as coisas derem errado como podemos voltar com o passaporte comunica com o Cosmo e se emergência Cosmo traz guardião de galáxias de volta eu sou o outro antes você que o capitão coragem aí pronto vão investigar na nave nova use o passaporte para relatar descobertos você vai falar com a mente global? e se cuida da nossa multa viu Cosmo 80 boa sorte guardião de galáxias cadê o cinto de segurança? é melhor não vomitar agora mas que bruxaria eu ia dizer estonteante estonteante estamos no espaço em algum lugar em seu espaço entre as dimensões entre o tempo caramba que louco ó até entre as realidades nós estamos que louco vingadores avante que louco então não sei quantas horas tem de game vamos ver deusas deusas não estou é um mau agoro que claramente evoca nossas mortes e mentes pode se esconder o jogo tem 16 capítulos nós estamos no oitavo aparentemente o jogo tem 21 horas por tudo isso bastante é o homem aranha isso é a terra mãe vem peter a jenny já chegou pode entrar jenny o peter o peter o sábio como você está a cabeça a jenny acho que o jogo tivesse umas 10 grandinho o game né acho que nós estamos na metade pra cima pô mas o jogo tá muito legal peraí onde nós vamos restaurar a gravidade deve ser ali né que a criatura diz que devemos encontrar um conduite tá e como são esses conduites digo pra ele que os vestígios de energia devem aparecer por favor dele e manda ele parar de fazer tanta pergunta e não está acontecendo nada e a Fakukurossaki como que está a cabeça uma bateria nós vamos ter que colocar aqui né hoje nós vamos achar uma bateria aqui pô joguinho pera ambas as pistas são incontentáveis bom mais baixo que isso nós não vamos o que tem aqui cabos desacoplada vocês esfragaram o que nós temos que fazer nossa senhora alta voltagem tem risco ali é um recurso pô peter precisa de uma bateria para restaurar a graça calma gente demora para mexer com isso aqui uma bateria aqui vai devagarzinho é isso porra tá faltando identificar bora lá forgado demais o rocket o rocete o rocete o rocete cabo tá rompido 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 tem um fio azul e duas conexões amarela e vermelha e um negócio verde que não encosta no negócio verde não eu uma boa hora pra gritar cara ok primeiro liga o fio em qualquer conexão a gente só precisa de um empurrãozinho em qualquer uma isso não é neurocirurgia só escolhe uma estou começando a gostar dessa sensação de leveza me lembra quando eu e o Vati nos apaixonamos vamos no triângulo vai certeza que ia dar merda vai ter que cuidar do event uuuh opa acertei chocante acertei um tiro de eletricidade a gravidade não foi restaurada você só tinha uma tarefa então precisa também de atualização de objetivo vamos ver se nós ganhamos alguma coisa ah lá tem uma tirada no raio agora que louco é a segunda vez que elas se transformaram assim terceira se essa foi a terceira quando foi a primeira no dia em que eu fui levado quando minha mãe morreu devemos continuar a investigação a pedido do cachorro primeiro vamos tirar esses destroços do caminho tá beleza temos um novo disparo elemental o joguinho o joguinho tá surpreendendo hein muito bom voar nas estrelas atacar a perna não é sutil bastante deve ser algo dito em conversas cotidianas em qualquer missão o Will sempre age como um idiota ele é um imbecil completo não é um Batman não é da banda Star Lord usar o uso do termo relatório canino para distinguir informações pertinentes à investigação tem tira ali né com certeza amigão não tem recurso por aqui ó cabeça aqui ó isso foi uma indireta não isso foi uma crítica voltar na investigação defendeu vamos nos concentrar no que aconteceu aqui aonde tá aquele ali nossa prioridade é a investigação e descobrir o que aconteceu com a Corel e a Nick é não sei onde pega aquilo lá não e o Batman que vai ser em Kurosaki tá hypado essa é a única saída mas a porta tá sem energia talvez num circuito diferente calma calma o Rock se eu tivesse grana apostaria que o vira-lata sabia no que a gente ia se meter vai de bem esse cabecinha tá cedo pô eu vou até 11 horas depois das 11 também vou pra caminha descansar não é culpa dele não é não Kurosk é igualzinho o que aconteceu na rocha nossa o custo pergunta sobre a nave pergunta sobre a nave pergunta sobre a nave pergunta sobre a nave falou baby falou bom descanso boa semana aí vai ver sua namoradinha pirou depois de ver você duvido que Peter Quill possa inspirar tamanha insurreição bom descanso o escritório da Corel alguém diz pro Quill deixa disso cara não podemos falar um com o outro tá bom sabe que sua namorada não deve ter escapado né agora você está sendo maldoso agora você está sendo maldoso opa a chave de acesso a gente podia vender isso deve valer milhares de unidades vamos à bancada para carregar disparo pressione duas vezes rapidamente solta para desferir o ataque causará atordoamento e dano físico vamos pegar isso aqui acabando calma acabei mais que nós temos aqui era mais itens de vida não pône pintor do ovo não não estamos pegando quase tudo aqui também isso aqui seria interessante mas acabei de gastar pegar esse do escudo aqui vai aumentar a regeneração do escudo olha lá você pode usar disparo carregado para causar dano de atordoamento diretamente com sua arma pressione R2 duas vezes e segure para iniciar o disparo carregado solte para disparar o disparo carregado causa atordoamento e dano físico pode ser uma pista essencial para a nossa investigação tá legal isso hein é coisa nova agora vamos explorar assim temos muito em comum ela meio que me fez lembrar de mim mesmo entende nossa só o tamanho dos textos vou passar devagarzinho aqui qualquer coisa depois vocês pausam até porque a live vai para o canal vai ficar na playlist do game se quiser ver o game completo aqui ó tá aqui tá aqui nós subimos para a esquerdinha e agora bacaninha bacaninha mentira a ficha criminal do drax por que a ficha criminal do drax o drax deve ter algo interessante a dizer sobre isso na milano nada além de energia de emergência relatório canino falta de energia em várias sessões da nave tá a gente prossegue aqui ó louco os caras estão me enroscando aqui opa colecionável colecionável não recurso tem algum perigo pra nós se não enlouquecemos até agora deve estar tudo bem quem dera eu conhecesse melhor essa banheira aí podia descobrir onde isso começou sabe onde estamos Gamora na verdade não a nova nunca parava de me vigiar tinha um bom motivo para não confiar em você de novo isso? só a oportunidade da nova em não confiar era justificável olha aqui esse aqui mais um recursito eu posso subir nossa senhora a gente sobe aqui assim? normal? é relatório canino o tremor misterioso na nave não persiste não dá pra fazer o seu relatório mentalmente não? é o que estou fazendo ele quis dizer esquece não é de surpreender que a gente estivesse no escuro olha que coisa opa o que é esse barulho? para de flertar isso devia estar de cabeça pra baixo só se você quisesse canalizar toda a energia da nave pro teto pra mim não faz sentido nenhum deve ter uma razão e uma razão ruim tenta o console bom com certeza nós vamos ter que usar o tiro de eletricidade quer virar? ou então desvirar? rock aqui ó o console está bloqueado porque os suportes estão recolhidos se a gente conseguir tirar eles dos painéis laterais vai dar pra tirar o núcleo organização de objetivo estenda os suportes tá beleza mas pra estender tá na hora ai lá vem e a máscara de Peter foi um dos guiar com sua magia misteriosa a máscara de Peter é poda não dá pra rastrear aqui e sim deve ser aquela plataforma ali a assarela retrátil usada para acessar o núcleo pulsante sabe que nós vamos ter que meter raio nisso aqui ó ah não quando tem essa marca aqui é a Gamora né ela que sobe olha lá olha que louco ó vai fia bem louco hein bem louco isso ah que da hora pô olha que da hora tirinho de raio valeu a tentativa tá tá do outro lado reto ali ó vai lá Gamora tá bom muito massa muito massa muito massa meter raio aqui pode descer mesmo não vou descer não só tem mãozão agora vejamos o que podemos ai não disparo eletrizante disparo eletrizantes que cocheteiam entre inimigos próximos uns aos outros inimigos atingidos pelo disparo ficam brevemente incapacitados legal pessoal temos visitados no sul os inimigos aparecem se olha que louco se dá mais dano de raio neles ou de gelo mas esse tiro aqui tá uma maravilha né olha que louco nossa ah tô sem o rock junta todo mundo aí meter raio aqui vai ser lindo combate nesse jogo tá uma delicinha olha lá pode ver tá vendo eles tem um escudo em volta tá azul roxo olha lá o rock junta a gente mete raio e aí 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 olha Nossa, essa porrada da Gamora é muito topzera. Só ativar aqui? E aí, Cléride, como você está, cabeça? Como você passou no final de ano? Você está bom? Visão no novo, cabeça? Você está bom? Olha isso, ó. Manda o Draxel agora. Toma! Vai, Groot. Enraíza. Onde que troca mesmo? Aqui. Ah, tá. Opa. Nossa, essa mina é foda. Hoje eu estou afiada. Está de boa? E o canal? Como que está indo, cabeça? Você está animadão esse ano? Estou bem, graças a Deus. Estava meio... Eu estava meio zoado no começo da semana. Nossa, gripado. Mas agora eu estou melhor. Estava com saudade de fazer live, cara. Estava fazendo só os vídeos. Tanta coisa para fazer também. Eu estou meio parado, porque minha garganta estava terrível, cara. Por esses dias eu não tinha nem gravado. Toma. Essa porrada aqui é uma delícia especial. Aquele combo. Nossa, a vó adora é muito foda. E aí, está animadão esse ano? Com o canal, cabeça? Ah, é isso aí, né? Bom demais. Não podemos parar, né? Temos que mandar um bala. Estamos fazendo. Esse cara demora para morrer. Olha, matem eles antes que a gente alerte as naves todas. Acho que vai para o barulho mesmo. Olha, a noite fria chegando. Então, Eclete, esse ano tem jogo bom, hein? Mas dá para a gente fazer conteúdo pra caramba. Ok, lidar com fanáticos. A loucura deles termina. O seu! O que é isso? O que é isso? Vamos upar mais um pouco? Estamos com três pontos, cabeça. Nossa, não gosto de interromper os caras quando eles estão falando. Todo mundo está com duas habilidades. Menos a Gamora. Opa, apertei errado. Aqui. Habilidades. Golpe das sombras. Vamos ver o que ela faz. Gostei, hein? Onda atorante. Caramba! Mas eu vou pegar isso aqui, porque pega bastante gente. Eu estou com uma do Rock que ele junta todo mundo com uma granada gravitacional. Aí o Drax, ele cai em cima, assim, parecendo um meteoro. Aí manda ela fazer isso aí agora, ó. Isso é uma beleza. Esse game está da hora, hein, Ecletch? Fala para você, cara. Ai, esses vagabundos bagunçaram os circuitos elétricos. Eu não consigo liberar. Estou cansado desses grampos. Vamos ter que reconectar os circuitos um por um para reconectar a rede elétrica. Aqui, eu abro a porta para você. Acho que consegue ver a rede usando o seu visor. Astrear a reconectar os circuitos. É lá fora. As redes elétricas ao longo das paredes por aqui. Encontre as conexões. Procurando conexões brilhantes. Bem, quando encontrar, tem que alimentar a chave da junção na direção em que quer que a energia parte. Quer que eu dê um choque? Isso, a gente está procurando grandes fios brilhantes que vão até os grampos do meio. Não, espera aí. Não, não é isso. Estou fazendo errado. Todo mundo alerta. O Quill leva a jeito para apertar os botões errados e conectar os fios de não dever. O pequeno peludo... Ah, beleza, mano. O pequeno peludo. É sempre o pequeno peludo que está me guiando. Temos uma porta trancada. Consegue abrir? Não. Não, não tem que mencionar a energia para ela. Não daqui. Eu vou tentar encontrar outro jeito. Não daqui não. O que é isso aqui? Algum palpite sobre o que eles estão fazendo com tanta energia? Groot, acho que tive uma ideia. Não vai. Usa as suas raízes para erguer aquela plataforma com... Tipo um turbo-raizator do Groot. Eu sou Groot. Ergue aí, Groot. Eu sou Groot. Eu acho que a gente começa daqui, ó. Começa aqui. Sai daqui. Não, sabotadora. Dá tudo na mesma, não dá não? Você prefere pintar com um pincel ou um esfregão? Nenhum. Eu uso explosivos. Outra pessoa que fique com o esfregão. Pô, mas eu não estou entendendo. Como que a gente vai redirecionar o negócio? Não era só atirar? Não. Não. Caramba. E aí, tem alguma chance do Quill voltar com a dama da polícia? Não. Ela não é uma dama. A questão é que ela não se rebaixaria isso. Isso é uma mentira deslavada. Eles fragaram o que tem que fazer? Bom, o Groot consegue levantar isso aqui também. Groot, preciso de ajuda, amigão. Tubo Raizator, por favor. Eu, Groot. Parece que a parede está fraca aqui. Drax, preciso de uma abertura para chegar à rede. Pois uma abertura você terá. Beleza, estamos achando, estamos achando. Apagarzinho a gente encontra. Eu vou. O Groot tem razão. A gente tem que chamar o fosso e dizer que... A gente atira ali. Olha só, outra conexão. Beleza. Conectamos, mas nós temos que virar aquilo ali, ó. Viaja através de dimensões sem fazer uma quarentena e uma despressurização do outro lado. Devemos nos preocupar. Só presta atenção em sinais de alerta. Confusão mental, paranoia, comportamento agressivo. Acho que essa já é uma descrição precisa da nossa equipe. Dá para diferenciar? De alguma forma nós vamos ter que usar isso aqui. Será que é só atirar? Subindo, Groot. Ah, tá. Que legal. A gente pede para o Groot subir a gente nisso aqui, ó. Ah, não. Não, pô. Não, 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 não. Não, 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 não. Acha que consegue levantar esse painel comigo? Que tal, não. Ele não ergue mais que isso? Dá mais uma carona, Groot. Eu sou o Groot. Ali, tá bom. Eu sou o Groot. Caramba, o Groot vai curtir. Drax, preciso das suas raízes para me erguer até lá em cima. Ele está te provocando agora. Com você. Rocky, consegue me mandá-la para cima? Talvez com... Ah, por que não? Seu... Aparentemente era para o Groot subir a gente. Erguer. Ah, que pena. O Groot é o último. É inteligente demais para dar a bola para aqueles papás. Não, estou preso. Não sei, não fraguei. Esfragaram aí. Vocês falam. Aparentemente eu tenho que ir lá em cima. Isso seria muito mais rápido se todos pudéssemos fazer varredura. Ah, sim. Se tiver uns cristais de sornádio hexagonais caríssimos por aí, eu dou um jeitinho nisso. Não, a gente não tem. Só tínhamos um. O que seus óculos fazem? Isso é confidencial. Pô, é certeza que o Groot tinha que me subir lá, não é não? Ah. Isso fez alguma coisa? Ainda não. Precisa fazer o redirecionamento. Não sei o que faz ali. Não sei o que faz ali. Não sei o que faz ali. Isso, bem ali. Caramba, fiquei preso. Não sei. Não sei. Consegui subir essa plataforma. O Groot não sobe nós. Aqui não é. Lá onde está o Rock, a gente não faz nada. Não consigo subir isso aqui. Isso aqui a gente não mexe. Só o Groot que mexe. Aqui não, não. E aí? Vamos lá. Levanta, Groot! Eu sou Groot! Nossa senhora! Simples assim, caramba! Tem que fuçando pra descobrir mesmo, né? Bom, mandamos bala ali... Caramba! Levanta isso, Groot! Profundar-te! Subindo! Tá explicado! É, só podia ser isso, mano! Sabia como, né? Agora eles combinam lá! Beleza! Tô pegando o jeito! Acho que logo vou poder roubar seu carro! Quer trocar? Eu não me incomodo de sentar na cadeira do capital! Você toda hora senta na cadeira do capital! Vou fingir que não o vi! É desse lado aqui? Onde ele tá, né? Aqui na esquerda, então! Ei, Grooteiro! Subindo, Groot! Manda lá pra cima! Por ali! Ele passa aqui? Parabararapam! 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 Certo! Aposto que consigo redirecionar a energia pra sair daqui! Boa! Com planos! É isso aí! Ele é com esse maroto! O que é isso abriu? O que abre ali? Ai, vamo nós! Abriu mais um traje pra gente! Do Rock! Propa nova! Vamo com esse agora! Vamo com esse agora! Vamo com esse agora! Nós abrimos aqui e agora tem que meter ali, né? Vamo com esse agora! Vamo com esse agora! A gente manda a bala aqui! Conseguiu, senhor das besteiras! Agora vai pra sala de controle e libera o grampo! Aí eu vou revirar o núcleo e depois colocar a gente em movimento! Porta aberta e a energia tá sendo transmitida! Tá quase se transformando num engenheiro júnior! Valeu! Abrimos tudo! Ative o elevador! Não é aí? Ali atrás, né? É aqui, não é não? É! Os grampos foram liberados! Legal! Agora volta pra cá antes que a gente te largue aí! Beleza! Vamo ver até onde vocês chegam sem ser humano da chuva! Bom! Bacana, né? Chegar lá em cima! A gente continuou na próxima live! Na próxima talvez dê pra finalizar! Beleza! Encerrou aqui! Bom! Maravilha! Então vai, ó! O jogo até pausou sozinho! Cabeções! Vou ficando por aqui! Obrigado a todo mundo que compareceu! Tava com saudade de fazer live! Gostoso demais! Feliz ano novo pra todo mundo aí! Obrigado a todos! No decorrer da semana eu vou aparecendo! Quero terminar esse game pra gente partir pro próximo! Beleza! Bom descanso pra todo mundo! Uma boa semana! Espero que vocês fiquem todos muitíssimo bem! Até o próximo vídeo! Próxima live! Próximos shorts aí! Valeu! Fui! Próximo! 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 Próximo!